Bom, então agora a gente vai começar a aula 10 chamada Diagnóstico Ambiental e Áreas Provedoras. A gente já está caminhando para a conclusão do módulo 3 do nosso curso de serviços ambientais para gestão de recursos hídricos e agora a gente vai falar sobre estudos de diagnóstico para a composição das linhas de base dos projetos, sobre critérios de elegibilidade e prioridade para as escolhas das áreas provedoras e para os produtores rurais que serão beneficiados pelos programas de PSA e sobre as práticas de manejo de solo que são estimuladas por esses programas nos contratos. E por fim a gente vai falar sobre a importância do PSA ser construído dentro de um ambiente de transparência, de um processo participativo e em sinergia com outras políticas públicas. Então vamos começar. Então assim, antes de mais nada, para a gente começar um planejamento de um programa com a utilização do mecanismo de PSA, a gente precisa conhecer a área, a gente precisa ter o planejamento de uma área, algo, onde vão ser incididas as ações do programa e para a gente ter esse conhecimento, a gente precisa ter um estudo daquela bacia, daquela micro-bacia. Então a gente vai fazer uma caracterização geral dessa área por um projeto de levantamento de diagnóstico. A gente também tem que ter conhecimento sobre o clima local, sobre a geologia, a geomorfologia, o solo, os recursos hídricos ali presentes, quais são as sub-bacias que vão estar contempladas, quais são os principais impactos naquela área, o que precisa de intervenção, quais são as áreas destinadas à biodiversidade ali, remanescentes florestais destinadas à conservação, o potencial daquela área em capturar gases de efeito estufa e ver a respeito das propriedades rurais inseridas naquela bacia e sobre a adequação ambiental delas. Tudo isso tem que vir dentro de um instrumento de planejamento. Então o documento de planejamento com base em um diagnóstico, ele é composto pelo mapeamento, pelo diagnóstico, a partir daí a gente vai ter as linhas de base que são assim, qual que é o perfil daquela área em termos de qualidade e provisão de serviços ambientais antes da implantação de um programa de PSA. Para que depois que o programa esteja implantado e as ações estejam sendo executadas, a gente pode verificar o real ganho daquelas ações por meio dessa linha de base anterior que a gente tinha. Essa questão do monitoramento e verificação da condicionalidade dos programas é um dos gargalos dos programas de PSA, porque muitas vezes a gente não tem histórico do diagnóstico da área, então uma linha de base histórica para comparar os dados, os ganhos reais e comprovar que aquele programa está realmente sendo eficiente para a região. Entre os principais gargalos que dificultam esse monitoramento está a falta de dados de mapeamento e diagnóstico e uma equipe de assistência técnica insuficiente, tanto de assistência técnica quanto de extensão rural e o monitoramento precário e insuficiente. Então essas são algumas questões que dificultam a verificação e o monitoramento dos programas de PSA. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem pode participar dos programas. Então pode participar todo aquele que queira participar e que cumpra alguns critérios de elegibilidade. Então dentre os requisitos de acesso ao programa, os pré-requisitos devem filtrar e organizar a demanda, porém sem inviabilizar a participação da maioria e consequentemente a implantação das iniciativas de PSA, exemplos de critérios de elegibilidade ou quesitos mínimos para que o candidato deve atender na participação de uma iniciativa de PSA. Então ele deve estar total ou parcialmente inserido na área geográfica de execução do projeto. Então o projeto vai ser inserido em uma determinada área. Se a pessoa tem uma propriedade naquela área, ele já faz parte do critério de elegibilidade porque ele se localiza na área-alvo do programa. Agora, se a propriedade dele está contemplada em uma outra bacia, ele não vai poder participar daquele programa. Só quando aquele programa tiver ações na outra bacia. Então um dos primeiros critérios de elegibilidade é estar na área-alvo onde serão implementadas as ações do programa. O segundo critério de elegibilidade é atender a legislação ambiental vigente. Caso ao contrário, o proprietário pode ter que assinar um termo de compromisso de adequação ambiental junto aos órgãos competentes. Então assim, é colocado como critério de elegibilidade que o proprietário rural esteja, por exemplo, inscrito no CAR, o Cardastro Ambiental Rural ou na Bahia Cefir. Porém, se ele não estiver e a propriedade dele se adequar dentro dos outros critérios de elegibilidade, ele pode participar do programa, porém ele vai ter que assinar um termo de comprometimento que ele tenha até um prazo para se adequar e se inscrever no Cefir, no caso. E aí dentro das ações do programa também, ele vai ter esse acompanhamento com assistência técnica para auxiliar ele nessa papelada, dessa inscrição na matrícula do imóvel no CAR. Ele também precisa apresentar documentos que habilitem que ele é o proprietário ou possuidor da área, aquele que possui o direito de uso da terra e dos recursos naturais. A questão da titularidade da terra é uma das exigências do programa de PSA, porque imagine que o contrato vai estar vinculado à área, ao imóvel rural. Então o proprietário desse imóvel precisa comprovar que ele tem a titularidade dessa terra. Quando a gente vai analisar as leis, naquele nosso quadro comparativo das leis da lei nacional, da lei estadual e da lei municipal de Birapitanga, a gente vê que a lei traz a seguinte redação para essa questão do critério de elegibilidade. Observada a importância ecológica das áreas, deve ser observada a importância ecológica da área, a prioridade deve dar prioridade às comunidades tradicionais, povos indígenas, agricultores familiares e empreendedores familiares rurais. Então quando a gente viu lá no módulo 1 sobre a sociobiodiversidade, que é composta por todas as populações tradicionais, aqueles saberes tradicionais, todo o tempo que essas comunidades tiveram de evolução junto àqueles ecossistemas, tudo isso agora se torna um critério de prioridade e elegibilidade para participar de um programa de PSA. Então eles são considerados como atores prioritários para serem beneficiados por um programa de PSA. A preferência também é a realização de parcerias com cooperativas, associações civis e outras formas associativas. Quando um programa de PSA contempla uma área maior onde estão associados um grupo de pessoas, então pode ser uma comunidade ou uma cooperativa, dessa forma ele diminui aqueles custos de transação, porque ele pode estar encaminhando o recurso do PSA diretamente para essa associação e não individualmente para cada contrato. Ele pode fazer um contrato com uma associação como um todo. E aí isso facilita, torna menos caro os custos de transação envolvidos. Então é uma coisa positiva também, deve dar prioridade para contratos feitos em coletivo. E também o enquadramento em uma das ações definidas para o programa. Então cada programa tem uma linha de ação. Às vezes ele é voltado para recurso hídrico, às vezes para biodiversidade, às vezes para beleza cênica. Então a pessoa que for participar tem que ter um enquadramento dentro do objeto do programa. E os imóveis privados, eles devem ter comprovação de uso e ocupação regular do imóvel, além da inscrição no cadastro ambiental rural. A lei estadual, ela também traz a previsão que em especial serão contemplados povos, comunidades tradicionais, agricultores familiares, empreendedores familiares rurais. E também traz a obrigação do direito de propriedade, posse do uso da terra e dos territórios. E a redação da lei municipal, ele fala sobre a prioridade destinada aos agricultores familiares e também a necessidade de comprovação do uso ou ocupação regular do imóvel. Então essa questão do direito de propriedade, ela é uma questão bem exigida dentro dos programas de PSA. Na pesquisa de mestrado que eu fiz, ela apareceu como uma característica de elegibilidade e estava presente em 75% dos programas levantados pela pesquisa. E ela é uma das questões mais sensíveis pela insegurança fundiária do Brasil. E principalmente no norte, a maior intensidade na região norte, pela transferência ilegal de lotes oriundos de reforma agrária. Então são realidades que dificultam os programas de PSA atuarem. E o desenho do PSA envolve questões de direito de propriedade, equidade e justiça ambiental. Então dentro dessa questão da equidade, os povos tradicionais e comunidades tradicionais também são colocados como povos prioritários na participação desse programa. Então podem prover o serviço todos aqueles que detêm o controle de fato sobre a área onde o contrato foi acordado e geralmente adotam a posse mansa e pacífica com documentação dominial. Então quando eu contei pra vocês sobre a pesquisa de mestrado que eu fiz, que falava como se paga pelo PSA hídrico, nessa pesquisa eu identifiquei que o perfil dos provedores, eles entravam tanto como critério de elegibilidade e como critério de prioridade. Algumas iniciativas determinavam o público-alvo desses projetos. Então ele determinava que teria que ser ou agricultor familiar, ou morador de entorno de unidade de conservação, ou de unidade de conservação de uso sustentável, ou comunidades tradicionais, ou economia que dependa da terra, ou assentados rurais. Então os programas, eles podem colocar isso tanto como critério de elegibilidade, ou seja, pra se inscrever precisa se enquadrar em uma dessas categorias, ou critério de prioridade, que vai depois ser feito um ranqueamento e aqueles que se enquadrarem serão prioritariamente convidados a participar do programa. Então também dentro dessa pesquisa, a gente foi observar sobre a regularidade desse provedor. Então pra se inscrever no programa, o provedor, a pessoa proprietária rural, ele tem que ser ou pessoa física ou pessoa jurídica, ele tem que apresentar documentação pessoal, ele não pode estar cadastrado no cadastro de inadimplência, ele tem que apresentar que ele está quitte quanto ao cadastro de inadimplência, e comprovação de regularidade fiscal e certidão negativa de débitos. Como eu falei pra vocês, a pessoa jurídica, no caso de assentamentos, comunidades, ela facilita esse contrato junto ao programa de PSA, porque diminui os custos de transação. Em relação aos critérios de elegibilidade e prioridade pra propriedade rural que será beneficiada pelo programa, a gente vê que os programas eles elegem propriedades que tenham a documentação da terra como critério de elegibilidade, também eles pedem que tenha o cadastro ambiental rural, caso não tiver, tem que firmar aquele termo de compromisso que eu mencionei. Precisa também que as propriedades estejam em atendimento à legislação, então tenham sua reserva legal, a APP respeitada. Caso não tiver, pode também firmar termo de compromisso e realizar o PRA, o Plano de Restauração Ambiental. O uso da água também precisa estar regularizado, então se a pessoa faz a captação ou tem algum tipo de lançamento de despejo, ela precisa da outorga de água, o tamanho da propriedade também é considerado, eles geralmente pegam propriedades menores, até 4 módulos rurais, e pequenas propriedades são priorizadas, e médias propriedades também podem participar, mas pequenas e de tamanhos definidos dentro do percentual de 4 módulos rurais, geralmente são prioritárias. Então o PSA, ele é um mecanismo que ele também permite que o proprietário regularize por meio dele a propriedade rural, porque o proprietário inscrito no programa, ele vai começar a se organizar em termos de fazer o cadastro no CAR, se ele não tem uma outorga, ele vai buscar ter a outorga de água necessária na propriedade dele, ele vai cercar as áreas de APP, as áreas de nascente, a reserva legal, e vai fazer o plano de restauração florestal nessas áreas. Então, assim, é uma oportunidade da regularização ambiental das propriedades rurais no Brasil. Então, sobre os critérios de elegibilidade e prioridade, mostrei para vocês alguns exemplos dos critérios que aparecem com mais frequência nos programas de PSA hídrico inventariados no Brasil, aqui na pesquisa de mestrado, né? Mas, esses critérios, eles devem ser adequados à realidade local, né? Quando for pensar no programa de PSA, aí, observa-se no público local ali, na área-alvo onde será implementado o programa, quem serão as pessoas que o programa visa contemplar, né? E colocam essas pessoas, então, como requisitos de elegibilidade. Então, algumas perguntas que deve-se fazer para definir, né? Essa adaptação dos critérios de elegibilidade e prioridade são que problema ou ameaça pretendo solucionar para esse programa? Quais são os vetores de degradação na região? A estratégia de PSA é a melhor a ser adotada para resolver esse problema? Quais as características da região na qual se pretende trabalhar? Questões culturais, costumes, perfil da população, histórico de ocupação, atividades econômicas podem influenciar nessa decisão. Então, conhecer essa região por meio desse diagnóstico, esse diagnóstico histórico de ocupação da região é bem importante para a gente poder desenhar um programa que seja adequado para aquele local. Então, dentre as recomendações estão os programas que mais têm tido sucesso têm objetivos claros, foco e meta a ser atingida. As definições técnicas, como critério de elegibilidade, priorização e valoração, deverão estar vinculadas aos objetivos desse projeto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas provedoras. Então, lá naquela pergunta inicial que dizia onde ocorrem os PSAs, a gente chama essas áreas de áreas provedoras. E essas áreas podem ser estabelecidas por critério de prioridade também, conforme grau de pressão antrópica, alto nível de fluxo de serviços ambientais, tanto destinados à proteção, ao manejo e ao estado de conservação das áreas. Então, essas áreas provedoras podem ser identificadas por meio de instrumentos de planejamento ambiental territorial, como o zoneamento ecológico-econômico, diagnósticos, e podem constituir uma base para o estabelecimento da abrangência e do foco dos programas de PSA. Então, exemplos de áreas a serem priorizadas. Então, aquelas áreas prioritárias para a conservação da natureza, reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente, ou governos estaduais que lançam aqueles relatórios de áreas-alvo. Então, aquelas áreas são áreas passíveis de programas de PSA. Em torno e interior de unidades de conservação em terras indígenas, áreas para a formação de corredores de biodiversidade entre unidades de conservação ou entre grandes remanescentes de vegetação nativa relevantes para a formação desses corredores ecológicos, áreas de recarga hídrica de mananciais de abastecimento público e áreas com maior densidade de rios e nascentes, principalmente se a gente está querendo tratar de um programa de PSA hídrico. Área com maior presença de áreas íngremes, porque isso está diretamente incendido a respeito da erosão, de fatores de erosão. Áreas com menores índices de urbanização, caso a gente queira programas destinados à conservação em restauração de áreas degradadas, áreas urbanas verdes que possibilitem controle de enchentes, drenagem de água, permeabilidade do solo e controle térmico. Então, a gente pensando no PSA urbano, que também é possível, a gente pode formatar um PSA urbano dentro de uma infraestrutura verde. E aí a gente vai estar possibilitando áreas destinadas à absorção de águas de chuva, parques, áreas verdes e várias outras ações que permitem controle de enchente, drenagem de água, permeabilidade do solo e controle térmico do município. Então, o que o quadro de leis, comparativo das leis nacional, estadual e municipal de Ibirapitanga, fala a respeito dessas áreas prioritárias? Então, no artigo 8 e 16 da Lei Nacional de Pagamento de Serviço Ambiental, ele fala que como áreas prioritárias são as áreas de vegetação nativa, áreas de restauração, recuperação ou plantio de agrofloresta, unidades de conservação de proteção integral, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento no uso sustentável, terras indígenas, territórios quilombolas e ocupadas por populações tradicionais, paisagens de grande beleza cênica em áreas turísticas, áreas de exclusão de pesca, ou seja, destinada à conservação do recurso pesqueiro, áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e definidas por ato de poder público. Já a redação da Lei Estadual fala em priorizar a realização de pagamentos ou incentivos de serviços ambientais em áreas de maior risco socioambiental, áreas prioritárias para a conservação ou aqueles prestados em áreas de especial importância socioambiental. E a legislação municipal de Ibirapitanga fala a respeito da implantação do Programa Municipal de PSA em áreas prioritárias para a conservação e de maior risco socioambiental. Então o programa pode estar tanto destinado para viés de conservação, ou seja, conservação de áreas que já se encontram em remanescentes florestais, nativos, em bom estado de estágio sucessional de conservação, então pode ser um PSA para premiar pessoas que conservaram essas áreas, pode ser um PSA de restauração, ou seja, um PSA para restaurar áreas degradadas, então ele vai ser um incentivo para as pessoas adotarem planos de restauração florestal. Ou também pode ser um programa de PSA destinado a áreas agrícolas sustentáveis, onde vai permitir um salto tecnológico, uma adoção de medidas de agricultura mais ecológica. Então a gente já viu sobre as áreas provedoras, quais são as áreas provedoras preferíveis direcionadas a um programa de PSA, agora a gente vai ver as ações de provisão. Então de que forma que esse programa age naquela área? Ele induz qual tipo de ação de manejo? E é isso que a gente vai ver como ações de provisão. Então são as práticas de manejo nas áreas provedoras de serviços ambientais. Então o PSA é um instrumento que busca recompensar todo aquele que em virtude de sua prática de manejo recupere, mantém ou incremente a produção de um serviço ecossistêmico, nessa ação de provisão. E as práticas de manejo são aquelas adotadas por eles, ou até mesmo a abstenção de práticas que são exigidas aos provedores, serão bastante variáveis e diversos a depender do objetivo do programa. Não existe no único padrão ou modelo adotado. Então o PSA não é receita de bolo. Existem os caminhos a serem percorridos, a indicação dos caminhos, mas a adequação a cada lugar, isso vai ser customizado ao programa, ao programa de acordo com a realidade local. Então assim, existe um leque de ações estimuladas pelos programas de PSA, mas aí eu vou mostrar para vocês essas possibilidades, e aí quando vocês forem fazer o planejamento na região de vocês, vocês adequem para ver qual fica mais interessante, aquela realidade local, e qual não fica. Então é objeto de contrato de PSA a conduta que resulte na manutenção, recuperação ou melhora de um serviço ambiental. E isso vai se dar por meio das práticas de manejo, ou a abstenção de uma prática que gere um impacto ambiental, ou a adoção de uma prática que gere uma provisão de serviços ambientais. Então vamos ver quais são esses tipos de práticas estimuladas, né? Então quando se trata de melhoria da qualidade e quantidade hídrica, ou seja, práticas voltadas para PSA hídrico, geralmente são estimulados ações como proteção e restauração das áreas de preservação permanente, isolamento da área ao acesso de animais, ou seja, não permitir que os animais acessem tanto as áreas de APP de mata ciliar quanto as nascentes, né? Construção de fossas sépticas para combater a poluição difusa no meio rural, construção de terraços e bacias de infiltração. Quando se trata de PSA carbono, né? Para armazenamento, sequestro ou emissão evitada de gases de efeito estufa, algumas das ações de manejo contratadas pelos programas de PSA são redução e ou contenção do desmatamento, conservação do solo, manejo florestal, reflorestamento e recuperação do solo degradado e uma agricultura de baixo carbono. Então essas são modelos de ações estimuladas no PSA carbono. Quando se trata de PSA de biodiversidade, né? Que seria a proteção de espécies e de hábitas, entre as ações estimuladas pelos programas estão a criação de áreas protegidas, então pode ser desde a criação de unidades de conservação a desde a criação de RPPNs, que são unidades de conservação dentro, inseridas em propriedade rural. E a manutenção de áreas protegidas, né? São duas ações aí estimuladas para a PSA de biodiversidade. Para a PSA de beleza cênica, que visa a manutenção e restauração de paisagens naturais e ecoturismo, considerando que são em áreas de notável beleza cênica, né? Entre as medidas estimuladas pelos programas estão o reflorestamento com espécies nativas, a limitação de acesso, justamente para adequar esse acesso de visitação à capacidade de carga dessa área, para o turismo não ser um turismo que gera impacto, né? Nesse ambiente. E a vedação de determinados usos ou práticas degradantes. Então, por exemplo, se aquela área às vezes era feita para trilha de motocross, eles impedem aquele uso, né? Ou reformam de alguma forma aquela pista, aquela estrada vicinal, para evitar a erosão, né? O assoreamento de corpos d'água e a erosão, a formação de processos erosivos ali. Então, às vezes, eles podem vedar algum tipo de atividade que aquela área antigamente era usada para aquilo, em função do impacto ocorrido naquele local. E aí, a gente já falou das áreas provedoras, a gente já falou das ações de manejo estimuladas. A partir do momento que a gente já escolheu a área e já contratou um serviço por meio de contrato, a gente vai ter que fiscalizar para ver se aquele contrato está sendo seguido, que é o critério da condicionalidade, que é a verificação e o monitoramento, né? Então, como que o serviço ambiental é verificado? Então, a condicionalidade dos pagamentos à provisão de serviço ambiental, ela depende de um mecanismo de monitoramento eficiente e periódico, o que requer a elaboração de uma linha de base para a verificação das modificações ocorridas na provisão do serviço ecossistêmico. Na prática, demonstra que o grande desafio do monitoramento comum aos projetos PSA é que ele é muito mais verificado dentro de uma conduta ajustada em contrato do que a mensuração da provisão do serviço ambiental propriamente dito. Então, o que isso quer dizer? Dentro de uma área contratada de PSA, dentro de um imóvel rural que tem um contrato de PSA, é muito mais fácil o técnico do programa ir na propriedade e ver se ele está com as APPs cercadas, você vê se ele está com a nascente cercada, se ele está adotando medidas de restauração florestal ali, se ele está fazendo terraceamento, do que ele medir, de fato, a quantidade de água que está sendo gerada na vazão daquela nascente. Porque, além de ser técnicas mais caras, e muitas vezes esses agentes não terem capacidade técnica ou não terem os instrumentos necessários para fazer essas medições, são medições que vão ser identificadas a longo prazo e que são influenciadas por muitas outras coisas. Por exemplo, aquele ano, se está chovendo mais ou menos, se houve desmatamento na bacia. Então, assim, como essa verificação, de fato, que chama Output Base, que é aquela verificação do serviço gerado, ele é mais difícil de ser comprovado, os programas de PSA, no geral, adotam essa verificação Input Base, que é essa verificação do contrato, das ações de manejo, se elas estão sendo executadas ou não. Então, a vistoria, né, a vistoria técnica, ela é um elemento que aparece em 91% dos programas de PSA que foram levantados no Brasil. A variável Visita Técnica e Vistoria está presente em quase todas as iniciativas, 91%. E os programas prevêem a assistência técnica e realizam monitoramentos das atividades para alcance das metas. O monitoramento tem sido apontado pela literatura como o grande gargalo das iniciativas de PSA hídrico, principalmente pelos altos custos envolvidos e a carência de corpo técnico para a sua execução. Geralmente, uma dificuldade das prefeituras municipais é ter equipe técnica suficiente para poder ir nas propriedades e verificar o seu monitoramento. Então, é bem importante que sejam feitas parcerias com órgãos de assistência técnica ou ONGs locais que já prestem serviços de assistência técnica rural para que somem esforços que devem ser por meio de um monitoramento eficiente periódico. Então, entre as perguntas que a gente deve se fazer no planejamento de um PSA para o alcance dessa condicionalidade estão Como serão medidos os serviços ambientais fornecidos e com qual periodicidade? É recomendado também que as despesas com monitoramento, planejamento, avaliação e divulgação dos resultados relativos ao PSA não devam ultrapassar o montante correspondente de 10% dos recursos disponíveis. Como a gente vem mencionando, os custos de transação é algo que muitas vezes absorve todo o recurso do programa e dificulta depois chegar recurso lá na ponta lá no produtor que é onde de fato precisa que se chegue, né? Existe um outro elemento dentro dos programas de PSA que é a adicionalidade e existe até um pouco de polêmica a respeito dessa adicionalidade para os programas de PSA hídrico ou os demais que não sejam PSA carbono Isso porque para o PSA carbono o protocolo de Kyoto que foi quem trouxe o mecanismo de mercado de carbono e o MDL ele trouxe a redação de que deve-se comprovar na prática que esse serviço está sendo gerado, né? O serviço de mensuração real em redução de longo prazo daquela absorção e sequestro de gases de efeito estufa E para o carbono existe de fato metodologias que conseguem capturar isso e aí transformar essa adicionalidade em algo verificável Porém, essa adicionalidade ela não é tão perceptível para programas como biodiversidade beleza cênica e hídrico, né? Então, existe o questionamento se ela deve ser requerida para os demais programas ou só para o carbono, né? E, inclusive, um dos temas de debate a isso foi quando a política nacional de PSA estava sendo, né? Estava passando por trâmites no Congresso e algum grupo de pessoas discutia que não concordava que os programas de PSA pudessem ser em áreas de preservação permanente e reserva legal Outro grupo de pessoas acreditava que poderia sim haver programas de PSA contemplando áreas de preservação permanente e reserva legal Isso por quê? Por que isso é uma questão polêmica? Porque, por lei, essas duas áreas elas já devem ser cumpridas Então, pagar para que esse proprietário rural conserve uma área que, por lei, já é obrigada a conservação é como se fosse pagar por algo que já deve ser feito Então, cadê o critério de adicionalidade aí, né? Então, em função disso muitas pessoas foram contra Por outro lado, grupos de pessoas que defendem programas de PSA nessas áreas dizem que o passivo ambiental brasileiro é muito alto E se não houver esse incentivo esse estímulo ao produtor rural se adequar ele não vai conseguir fazer essa adequação necessária para a regularização dessas áreas Então, o PSA surge como uma forma de incentivo e um mecanismo para auxiliar o produtor rural a conseguir cercar essas áreas fazer as medidas de restauração delas Só que, nesse sentido a adicionalidade, de fato ela fica um pouco deixada de lado E se o caso a redação da lei trouxe essa inviabilização de programas de PSA para a PP e Reserva Legal ia atrapalhar as diversas outras iniciativas que já estão ocorrendo no território nacional Então, a redação final trouxe, né? De certa forma permitido porém, não com recursos recursos da União somente se essas áreas estiverem em situação crítica que aí é possível programas de PSA destinadas a ela Agora a gente vai falar um pouquinho da salvaguarda socioambiental Os programas de PSA eles devem se preocupar com algumas salvaguardas na questão de justiça transparência e equidade Então, é necessário a garantia da justiça da transparência e equidade na participação dos grupos mais vulneráveis E a transparência das informações em uma linguagem de fácil entendimento em fácil entendimento do processo para assegurar a participação das partes interessadas e que são prioritárias a serem contemplados no programa em todas as etapas da tomada de decisão desde a definição da área a negociação do tipo de benefício na distribuição dos benefícios Esse processo de tomada de decisão deve garantir o direito de consentimento livre, prévio e informado considerando representações locais e a escolha de seus representantes essencial a estimular a participação e fortalecer a capacidade institucional dos grupos Então, assim a definição de um PSA local para que seja mais fácil depois motivar esse grupo-alvo a participar do programa é trazê-los para perto da discussão desde o início da fase de planejamento e dessa forma construir um programa delinear um programa que seja atrativo a eles Então, dentro dessa comunicação transparência e participação do processo a transparência e a comunicação entre os diferentes atores públicos e privados na implementação e execução das políticas públicas de PSA é sem dúvida uma ação fundamental para o êxito de qualquer de suas iniciativas porque é só por meio da transparência e da comunicação que a gente vai atrair parcerias e para a realização de um PSA é muito importante as parcerias esse arranjo institucional bem definido porque é só por meio de muitas mãos que vai conseguir se construir um programa eficiente de PSA Então, a gente precisa envolver governos instituições sociedade em geral provedores e beneficiários É recomendável que haja previsão legal na política pública de PSA sobre a comunicação entre os diferentes atores sua periodicidade seus canais de comunicação e suas competências Então, agora eu vou mostrar para vocês duas ferramentas que podem ser utilizadas para facilitar essa comunicação sobre o PSA quanto mais a gente tratar o assunto e trouxer o entendimento do que se trata esse instrumento mais fácil fica da gente conseguir criar o planejamento de um programa e atrair parceiros Eu vou mostrar para vocês uma cartilha uma cartilha que foi fruto da parceria com a Frente Socioambiental de Piatã que é um coletivo formado por diferentes representantes municipais unidos pela conservação da Socioagro Biodiversidade de Piatã município que fica na região da Chapada Diamantina da Bahia Então, essa Frente Socioambiental se uniu com a Universidade Federal da Bahia e com a ONG Institutos Mãos da Terra e desenvolveu uma cartilha com o intuito de trazer informações sobre o programa de pagamento por serviço ambiental que é um importante instrumento de proteção dos recursos naturais e que alia a preservação do meio ambiente com ganhos de rentabilidade ao produtor rural Então, essa cartilha por meio de ilustrações lindíssimas ela ilustra o produtor rural tomando conhecimento do instrumento de PSA e da oportunidade de ganhos associados à participação de um programa dessa natureza e aí ele busca saber mais informações a respeito da política e do instrumento do PSA por meio da associação de produtores rurais e aí eles realizam uma reunião nessa associação e recebe uma professora da Universidade da Bahia para falar mais sobre o assunto e aí por meio dessa palestra eles são motivados a se organizar enquanto sociedade civil para apoiar no município a criação de uma política de PSA no município de Piatã Então, essa historinha da cartilha se passa nesse cenário do município de Piatã e a cena final da cartilha são todos os personagens comemorando a aprovação da lei na Câmara de Vereadores fruto de uma ação popular Então, essa cartilha apesar dela se passar no município de Piatã como plano de fundo ela pode ser utilizada para divulgar o instrumento de PSA nos diversos locais que vocês tiverem dentro do comitê de bacia dentro das escolas municipais dentro da prefeitura dentro da Câmara Municipal Então, as pessoas podem tomar um primeiro conhecimento a respeito desse assunto lendo essa cartilha é uma cartilha pequena de fácil entendimento as ilustrações dela traduz muito bem a linguagem para fácil entendimento de todas as pessoas de todas as idades de todos os graus de compreensão e a ilustração facilita muito a comunicação desse conhecimento e aí eu trouxe essa cartilha para mostrar para vocês como uma oportunidade do uso dessa ferramenta para a difusão do assunto dentro do comitê de bacias e dos locais que vocês ocupem na sociedade também e que achem importante a divulgação do PSA essa cartilha está disponível de forma gratuita para fazer download o link de acesso é esse que eu vou passar para vocês e aí vocês podem fazer o download e se tiver interesse realizar também a impressão dela e distribuir nos lugares agora uma outra ferramenta que eu vou trazer para vocês é um jogo é o jogo chamado Banco das Águas essa foi uma ferramenta bem legal com uma oportunidade de divulgação do instrumento de PSA e ele foi criado em um projeto de extensão da UESC a Universidade Estadual de Santa Cruz na qual eu faço pós-graduação lá e dentro de um projeto de extensão chamado Aliança dos Saberes que atua na região do Colônia de Una distrito do município de Una na região sul da Bahia então a gente foi fazer uma oficina de educação ambiental numa escola municipal local e tinha como tema produção de água e pagamento dos serviços ambientais e para motivar alunos que a gente ia lidar com alunos da faixa etária de 11 a 13 anos para facilitar e motivá-los a respeito do assunto a gente criou um jogo chamado Banco das Águas e esse jogo ele visa facilitar o entendimento e transmitir o conhecimento de uma forma lúdica e ele tem esse nome porque se trata de um jogo de tabuleiro inspirado no famoso banco imobiliário da Estrela então a intenção do nome é justamente indicar que a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico por isso o nome banco e de interesse difuso ou seja cabe a todos nós usuários sociedade poder público o dever de zelar por sua gestão e uso racional então o jogo é composto por um tabuleiro com 32 casas e foi impresso numa lona nas dimensões 1 em 20 por 80 centímetros então ficou bem grande a gente colocou estendeu no chão da sala de aula assim os alunos ficaram por cima jogando para comportar o número de alunos que a gente tinha a gente tinha cerca de 30 alunos ele também traz o manual de instrução com as regras do jogo todas detalhadinhas que é em formato de um folheto ele traz pinos que representam os jogadores pinos confeccionados a partir de cabo de vassoura que foi pintado de cores diferentes para distinguir um pino do outro para a distinção dos jogadores e equipe e dados montáveis a gente fez dados de papel que a gente montou dois dados que orientam o número de casas avançar no jogo então na hora que joga o dado o número que cai lá na somatória dos dois dados é o número de casas que o jogador vai andar dentro do tabuleiro e ele também é composto por dinheiro verde com notas de cédulas de 100 e 50 que elas são usadas ou para o pagamento de multa caso o jogador tire uma carta de infração ambiental ou para a geração de recebimento de pagamento por serviço ambiental caso ele tire uma carta falando que ele adotou boas práticas ao meio ambiente e dessa forma esses assuntos vão sendo apresentados aos jogadores as cartas elas são as responsáveis por direcionar as ações dos jogadores e são distribuídas em três categorias perguntas propriedade rural sorte ou revés e aí o jogo funciona assim o jogador tira uma carta e ele é apresentado de uma maneira lúdica e contextualizada a conceitos centrais sobre a gestão das águas no Brasil entre os assuntos tratados estão a importância e o papel das áreas de preservação permanente os riscos sobre a poluição dos cursos d'água seja a poluição do tipo de descarte de resíduos sólidos de forma incorreta seja o uso discriminado de agrotóxicos ou fertilizantes químicos na agricultura ou também pela falta de coleta e tratamento do esgotamento sanitário também trata-se a respeito da perda de água ou por desperdícios residenciais ou também pela perda de água da distribuição urbana relacionada a vazamentos então o intuito do jogo é sensibilizar os participantes para os desafios dos enfrentamentos na atualidade da gestão dos recursos hídricos e estimular a mudança de hábitos na busca por uma sociedade mais consciente do seu papel na gestão e uso racional dos recursos hídricos a experiência de aplicação do jogo das águas nessa escola municipal foi uma experiência muito legal os alunos realmente gostaram muito do jogo alguns alunos que foram do turno da manhã retornaram no turno da tarde para ter oportunidade de jogar o jogo novamente e alguns alunos chegaram a procurar a equipe para perguntar onde eles podiam adquirir o jogo esse jogo ele foi disponibilizado no formato imprima e jogue e ele pode ser utilizado como ferramenta para a educação ambiental e ensino sobre a gestão de águas no Brasil basta fazer o download de forma gratuita no link que está disponível no site do projeto e a nossa intenção é divulgar o material e permitir que professores educadores ambientais e demais pessoas interessadas na gestão dos recursos hídricos tenham acesso a esse jogo e promovam a sua aplicação parabéns você acaba de concluir o terceiro módulo do curso agora você já é quase um especialista no assunto e pode e deve compartilhar seus novos conhecimentos com o máximo de pessoas que puder e que forem possíveis parceiros potenciais parceiros lembre-se o PSA é feito de muitas mãos e dentro dessa corrente do bem do ganha-ganha ganha a natureza ganha a economia ganha a sociedade os ecossistemas a qualidade de vida no planeta as presentes e as futuras gerações vamos juntos fazer esse PSA acontecer continue conosco e vamos seguir agora para o quarto módulo do curso Música 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 Música